Eu já disse o quão fundamental é, para certas pessoas, o encontro na relacionalidade do ambiente chamado de igreja, no ambiente chamado cúltico, no ambiente do encontro, da liturgia, da oração, da celebração pública, dos horários de efervescência, ou de afirmação. Tem gente que psicologicamente carece imensamente disso. Então ele perguntou, você já sentiu falta disso, Caio? Eu não, porque eu não sou essa pessoa. Nunca fui. 90% dos seres humanos ou mais sentem uma necessidade enorme de ficar com gente, né? Eu, cara, dou gorjetas para me deixarem em paz faz anos. Você está dando gorjetas? Não, dando não, não estou dando. Eu dou, eu quase dei, eu só não dei durante 18 anos da vida. De 18 anos para cá eu estou remunerando quem não me pergunte nada, quem me deixa ficar quieto. Matou, eu pago, eu faço o possível. Eu não sinto carência de abraçar o pau, de nenhuma natureza. Então, eu respondi para ele, não, porque eu não sou essa pessoa assim. Mas eu reconheço que tem muita gente que precisa abraçar o bastão. Precisa entrar e dar um beijo no totem. E cumprimentar um monte de pessoas em volta. Senão, não fechou o dia. Então, eu acho que as pessoas precisam ser honestas com elas mesmas, né? E enquanto a pessoa não cresceu, ela tem que aprender a viver do tamanho que ela tem. Por que eu vou forçar a ser um indivíduo absolutamente adulto na minha consciência, se eu ainda não deixei de ser novo na fé, menino? Então, por favor, não se imponha a uma maturidade espiritual, emocional e interior que talvez não tenha sido alcançada por você. Isso de um lado. De um outro lado, entenda o fato que você, mesmo antes de ir para a igreja, associava Deus ao ajuntamento comunitário. Então, quanto mais ajuntamento comunitário, mais Deus na vida. Quanto menos ajuntamento comunitário, menos Deus na vida. E o cérebro estava condicionado a isto. As sinapses neurais do cara precisavam fazer as voltas naquelas praças de frequência, com aquelas regularidades estabelecidas. São condicionamentos que se transformam em culturas, em ritos psicológicos que rodam inconscientemente na gente, com suas demandas, com seus clamores, com suas evocações nem sempre discernidas no coração, com as sensações internalizadas de irrealização, de sentimento insatisfatório. A gente tem que aprender a dar nome a essas coisas. Mas não adianta impor a determinadas pessoas certas formas de realização pessoal que elas psicologicamente não estão adequadas, nem adaptadas, nem maduras, se é que um dia, ou estarão, se é que as personalidades delas viajarão pra esse nível de conforto. Significando dizer que por esse nível de conforto eu estou falando de ter a capacidade de, com gente ou sem gente, estar bem na vida, com Deus em si mesmo, e crescendo em profundidade no coração. Nem todos estão nesse nível. Então, os que não estão, eu comparo àqueles que não conseguem ficar um fim de semana quieto em casa. Eu adoro, vai chegando a sexta-feira, digo, aleluia! Vai sumir todo mundo daqui. Vai ficar uma beleza. Ah, que coisa boa. Ah, eu aguardo aquela solitude. Tem gente, meu Deus, que ouve, me ouve dizer um negócio desse, já entra em pânico. Eu estava almoçando outro dia com um casal de amigos. Aliás, no último mês eu ouvi isso de três esposas de amigos com os quais eu almocei aqui, do Lago Norte. E me perguntando, ah, mas o senhor gosta tanto dessa quietude aqui do Lago Norte, não é? Digo, eu sou uma pessoa quieta, desde pequenininho. Mas vocês nem imaginam o quão eu prezo silêncio e quietude. E aí as esposas quase que unanimemente não estavam juntas, foi em ocasiões diferentes. E elas falaram a mesma coisa, as mesmas coisas. E basicamente foi o seguinte, ah, eu até gostaria de conseguir morar aqui, porque eu acho tão legal, tão bom, tão calmo, tão tranquilo, mas eu não consigo. Eu preciso de uma muvuca. Eu preciso sair de casa e ver um agito. Eu preciso sair andando por aí, encontrar aquela coisa. se aqui tivesse pelo menos mais, tivesse uma ponte pra cá. Porque isso aqui é um ístimo sem ponte. O que protege o lugar. Lá no Lago Sul não tem três pontes. Então virou um lugar de passagem. Aqui não, só entra quem vem, quem é daqui, quem não é, nem passa. Aqui é sem saída. Não tem pra onde ir, é rua sem saída. Ah, que podiam fazer três pontes. E eu falei, a Deus me livre, minha senhora. É como uma senhora querer que pegassem a praia da ferradurinha em Búzios e a transformassem em um posto da Avenida Brasil. Não faça isso. Isso é uma calamidade. Mas por quê? Porque tem gente que está nessa sofriguidão que não consegue. Silêncio é sufocamento. Quietude é angústia. Reflexividade, calma, é abandono. Não suportam. Tem que ter alguém ou alguns, tem que sair de um programa para o outro, de um projeto para o outro. E agora? O que vai rolar? A palavra é rolar. É rolando, rolando. Vai rolando. Aí é claro, o cara rola de um negócio para o outro. Aí você diz que está como aquele cara, né? Rola de um para o outro. Pum, pum, pum. É muita sofriguidão. Fica essa ansiedade latente. Gera isso aí, meu amigo. Vai produzindo uma enorme frustração. Então, provavelmente antes, você não estivesse tão frustrado, porque nas quatro paredes da igreja, o prédio e organização e agremiação, os sinais fossem mais visíveis, de acordo com as convenções do lugar, e você se sentia se acidentando menos. Agora você está tendo que decidir, virar gente grande e dirigir com calma, escolher o seu caminho. Eu lhe digo, no entanto, que o que falta, e eu tenho convicção profunda quando eu afirmo isso, o que mais falta na vida das pessoas é internalização do Evangelho, a leitura internalizada e a prática, o experimento do Evangelho como alegria. Isso é que falta, meu amigo. Você fica lendo, orando, indo a um culto a outro, mas você não transforma o aprendizado da palavra numa prática. Numa prática. Vai praticar. Aí você diz, como não? Você pratica no máximo do ponto de vista de comportamento, atitudes, moralidades tolas. Mas não a prática ativa do Evangelho. Conforme nos ensina Jesus em Mateus 25, nos ensina em Lucas 10, nos ensina no vai tu e faz o mesmo. Socorrei-lhes vós mesmos. Ou conforme nos ensina Isaías capítulo 58, que diz para o cara que está como um junco, dobrado, curvado, desmotivado, qual é a receita? Levanta a tua cabeça, vá desamarrar quem está amarrado, vá cuidar de feridas de quem está machucado, vá socorrer quem está aflito. Não fuja do seu próximo que se apresenta em estado de necessidade, de solidariedade, de acolhimento. Socorro ao necessitado e você vai se transformar num jardim regado. Quando você disser, pai, ele vai dizer na mesma hora, eis-me aqui. Ele será atrás de ti, a tua retaguarda de glória, diante de ti, ele é a tua justiça caminhando. E o que é que você tem que fazer? Vá servir o próximo. Pare de ficar procurando onde é que você perdeu Deus em você e saiba que a gente perde a Deus na perda do encontro com o outro e a gente acha Deus no nosso encontro de serviço, de amor, de idade. Não é quando a gente frequenta um lugar, é quando a gente não se ausenta da vida. É quando a gente se oferece a vida em amor que serve. É aí que as fontes de água viva regurgitam e transformam. Agora, a pseudo-satisfação de Deus que acontece como um estado psicológico de um conforto relativo, claro que acontece como um dado cultural de condicionamento. Você está num lugar, se acostumou àquele lugar, vai ao lugar, canta no lugar, sente o lugar, se sente parte de um lugar, de uma família no lugar, se sente validado, afirmado. Ora, se o lugar é bom, eu dou a maior força para você ficar lá. Só não fique em lugares que façam mal. Em lugares que façam mal, a gente não tem que ficar para nada, com nenhum pretexto. Mas se não encontrar nada que não faça mal, pelo amor de Deus, aprenda a andar com as próprias pernas. Porque quem não aprender a andar com as próprias pernas já, vai chegar a hora, meu amigo, em que não haverá alternativa. Ou a gente vai ter que se virar andando com Deus mesmo. Ou a maioria não vai aguentar. Não vai aguentar. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é você.